Interessante. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos na manhã de hoje. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos e todas que nos estão acompanhando nessa manhã. Então, vamos começar. Gente, hoje a previsão pelo cronograma, né? É que a gente passa para vocês o ponto 3 e começa o ponto 4. Da semana passada, a gente tinha terminado aquele assunto em relação à teoria de qualificação. E aí eu queria ver com vocês se vocês queriam trabalhar mais exemplos ou se a gente podia partir para o ponto 3. E aí? E aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Sim, inclusive, a Thais está falando aqui que por ela pode seguir para o 3. Inclusive, gente, tem os exercícios de fixação daquele assunto. Seria interessante vocês fazerem. Semana que vem a gente não tem aula sincrona, a gente só tem atividade para vocês entregarem. Também eu vou deixar... Eu vou deixar a organização dos seminários para vocês fazerem. Dos grupos, tá? Porque aí já tem muita gente que se matriculou. Agora também pode fazer o seguinte, semana que vem aí vai ser para vocês entregarem essas atividades. Na outra semana, que seria dia 31 de agosto, aí se vocês tiverem algumas dúvidas, quem não fez... E aí, outra coisa também que eu dou repasse aqui, e peço, inclusive, que Marcos, se puder, por favor, dê esse repasse dos grupos privados, né? Que vocês têm, do WhatsApp, essas coisas. Que, por favor, não esqueçam de fazer os exercícios. Porque esses exercícios, eles valem nota e frequência, tá? Tanto o exercício de fixação quanto o estudo dirigido. No caso do estudo dirigido, basta que vocês marquem a atividade, bom dia, David. Basta que vocês marquem a atividade como concluída e coloquem alguma observação lá. Tipo, tarefa concluída ou tarefa realizada, da forma que vocês acharem melhor, tá certo? Mas não deixem de fazer. Quem tem tido problema na nossa disciplina... É justamente por não ter feito esses exercícios, tá? Eu sei que são muitos exercícios, eu sei que vocês têm muita coisa para fazer. No final agora de curso, mas é importantíssimo que vocês façam. E semana que vem, para quem ainda não fez, porque algumas pessoas já fizeram. Eu não puxei o relatório, mas eu recebo a relação... Recebo não, vem a notificação, né? Aí eu vejo que muita gente fez. Eu só puxo o relatório e depois que a atividade fecha. Então, pessoal, é importantíssimo que vocês façam essas atividades que estão previstas para a semana que vem, tá? Para entregar até a semana que vem. Pode entregar até esse pado, como eu disse aqui. Professor? Pois não, pode falar, Carla. Bom dia, professor. Tudo bem? Veja só, eu estou com um processo de troca de turno da sua disciplina, especificamente, é a da terça e a da quinta. Já foi deferido, mas tem um probleminha, a sua ainda não consegui trocar. Aí eu queria saber se essas atividades eu posso fazer normal com esse acesso que eu estou pelo turno da manhã, ou eu espero a troca para fazer só quando eu já estiver na parte da noite? Não, faça agora. Viu? Fica registrado. Certo. Isso aí já ocorre. Inclusive, a turma da manhã tem uma diferença imensa de alunos matriculados. Eu fiquei espantado. Por exemplo, da turma da manhã, está com menos de 30 alunos, da turma da noite tem mais de 70. Agora, é claro, está praticamente todo mundo remoto. Então, isso não é um problema em sala de aula. Mas, por exemplo, se fosse para fazer prova, todo mundo aqui teria que fazer por turno, né? Porque, por exemplo, agora a gente está voltando a um metro de distância. As cadeiras aqui estão com um metro de distância. Nessa turma que é de vocês, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto, aqui caberia a todos da turma de vocês, hoje, né? O número de alunos que tem matriculados para fazer, por exemplo, uma prova presencial, todo mundo. Mas, na noite, não, não cabe. A noite é uma sala maior. Acho que é a B200. Enfim, é uma sala maior do que essa. Essa aqui é a 62. Aí, tranquilo, Carla. Você pode fazer a sua atividade de acupenda ferida. Você pode fazer nessa turma. E aí, na hora de puxar o relatório, eu vejo isso, tá? Isso aí é comum. Então, acontece. Mais alguma coisa? Inclusive, gente, daqui para o final da semana, eu vou deixar abrir os grupos, os grupos de seminários. E aí, Carla, é melhor fazer os seminários na turma da noite. Pode fazer da manhã? Pode. Mas, se você, por exemplo, não conseguir se encaixar, ou se você... Deixe que me avise. Esses seminários são para entregar em setembro. Ah, lembrando, quer dizer, é para se entregar em setembro, vírgula. Os que optarem por fazer na primeira unidade, né? Porque uma parte da turma vai fazer na primeira e outra parte da turma vai fazer na segunda unidade, tá? Aí, no caso, eu vou dividir a turma de vocês em... Eu vou, não. Vocês vão escolher os grupos. Eu vou dividir. Vocês vão ter que se dividir em oito grupos. Quatro se aparentam na primeira e quatro se aparentam na segunda. No caso da turma da manhã. O número de integrantes pode variar de três para quatro, considerando o tamanho da turma. Tá certo? Três para quatro. Pelo que eu estou vendo aqui, do tamanho da turma, né? Ou seja, tem menos de trinta alunos. A turma da noite, como tem mais de setenta alunos, aí... A gente vai ter que fazer dez grupos lá. Pelo menos... Pegar sete. Bom, pessoal, o que mais? Você tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma questão? Tem mais alguma questão? Tem mais alguma questão? Podemos começar a aula do ponto três, então, né? Será que travou? Pronto, perfeito. Obrigado. Eu pensei que tinha travado aqui. Então, vamos começar a aula do ponto três. O ponto três e começar o quatro hoje é basicamente isso que a gente tem para fazer. Os exercícios do quatro, que é o maior ponto da disciplina, eu vou ser espondibilizados no começo de setembro. Internacional público, aula... Então, vamos ver aqui. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal, vamos começar agora o ponto 3, né? Vamos aí começar, esse ponto 3 é relativamente curto, em compensação o ponto 4 é relativamente longo, é o maior ponto da disciplina, daria até para dar uma disciplina optativa só do ponto 4, para vocês terem noção, o que é para tratar os internacionais, né? Essa parte do ponto 3 é a parte de fontes, fontes, fontes do direito internacional público, então vamos lá. Então, as fontes é de onde provém, né? Naquele sentido clássico mesmo, aliás, a maioria das disciplinas que vocês estudam, um dos primeiros assuntos, depois do histórico, é a questão das fontes, que é para a gente estudar de onde provém as normas que fazem parte do arcabouço da disciplina, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Então, vamos lá. Ponto 3, fontes do direito internacional público. O direito, ele tem dois tipos de fontes, as fontes materiais e as fontes formais. Fonte material do direito é uma fonte que é ligada ao fato social, e esse fato social gera a criação de uma norma, tá? A fonte material é sempre um fato social, é por conta daquele fato social que a norma foi criada. Então, por exemplo, a norma que obriga a gente a usar máscaras em ambientes durante a pandemia, em ambientes externos, em ambientes internos, ela decorreu de um fato social que é justamente a situação de pandemia que a gente está vivenciando, né? Eu sei que muita gente não gosta de usar máscara, que é cansativo, inclusive para a gente que trabalha falando, é extremamente cansativo, né? Acho que vocês sabem disso. Mas a pandemia é um fato social, e esse fato social, ela é a fonte material das normas que, nesse caso, estabelecem o uso da máscara e de outras restrições decorrentes dessa situação de pandemia. Fora da situação de pandemia, a gente tem inúmeros fatos sociais que geram a criação de uma norma. Por exemplo, os inúmeros acidentes ocasionados por pessoas que dirigem e bebem no Brasil é, com certeza, a fonte material da Lei Sega no Trânsito. Todos vocês conhecem, né? Bom, então, pessoal, a fonte material sempre é esse fato social, que seja a criação da norma. Já a fonte formal é a lei. Agora, a lei aqui no sentido de norma, não só no sentido de lei estricto senso, né? Que seja lei estricto senso, vocês sabem que é a lei ordinária. Então, fonte formal é... O fato social... Aliás, fonte formal, perdão, é a norma em si. Seja qualquer norma, né? Que a gente chama aí lei no sentido amplo. Então, essas são as fontes materiais e formais. Essas fontes que a gente vai estudar agora em relação ao direito internacional público são as fontes formais, tá? Fontes no Estatuto da Corte Nacional de Justiça de Haia. A Corte Nacional de Justiça de Haia, pessoal, ela estabelece algumas fontes para o direito internacional público. No seu estatuto, a Corte Nacional de Justiça é o principal tribunal internacional que existe no mundo hoje. Ela é ligada à ONU e ela funciona há 101 anos. Ela parou durante a Segunda Guerra Mundial, mas ela começou a funcionar a partir de 2020, né? E hoje ela é o órgão judiciário da ONU. O rol dela, pessoal, não é taxativo, tá? É exemplificativo. Inclusive, a gente vai falar de outras fontes que não estão no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Professor. Pois não, pode perguntar. Essa Corte Internacional de Justiça de Haia é que julga crime de guerra só? Não. Ou outros crimes? Essa é outra. Funciona em Haia também. Por isso é que você está confundindo e é extremamente comum que as pessoas confundam. Ela só julga questões cíveis, essa que eu estou falando. A outra que você falou e que funcionou, inclusive, no mesmo prédio. Hoje em dia ela funciona em outra. E esses são dois motivos que as pessoas confundem. Funciona na mesma cidade, Haia, e funcionou durante muito tempo no mesmo palácio, que é chamado Palácio da Paz, que é um fórum lá, que teve vários tribunais. Agora acho que tem a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal de Mediação Internacional. Bom, pessoal, aquele outro que julga crime de guerra, crimes contra a humanidade, é o Tribunal Penal Internacional, o TTI, que a gente vai estudar ele na segunda unidade. Então não é a mesma coisa, tá? Essa aqui é cível. Ela julga questões entre Estados soberanos e também atende organizações internacionais em modalidade consultiva só, tá? Se for liga e se houver litígio, ela só atende Estados soberanos nesse âmbito. Mas ela é cível. Então, se o Estado quer uma indenização de outro Estado, se o Estado tem problema de fronteiras, de demarcação de fronteiras, inclusive uma das especialidades dela, né? trabalhar com demarcação de fronteiras. Basicamente, ela trabalha com demarcação de fronteiras e questões de responsabilidade internacional. Então, quais são as fontes que essa Corte admite? Primeiramente, tem as fontes principais. Essas fontes principais, elas têm o mesmo valor jurídico. Tratados, costumes e princípios gerais de direito. Não tem hierarquia entre elas. São as três fontes principais do direito internacional público na Corte Internacional de Justiça. E também aceito, os outros tribunais seguem basicamente essa mesma linha. Entenderam? A posição da Corte aqui é uma posição, se não pacífica, dominante. Então, tratados, costumes e princípios gerais de direitos são as três principais fontes utilizadas no direito internacional público. Tratados, a gente vai falar dele na exaustão, né? Tratados são acordos escritos. Celebrados entre sujeitos de direito internacional público, quer seja, Estados soberanos ou organizações internacionais. Os costumes, que é a prática jurídica reiterada no âmbito internacional. E os princípios gerais de direitos, que basicamente são aqueles princípios que vocês conhecem e que têm origem do direito romano, né? O princípio da legalidade, do pacto da subservanda, do contraditório, etc., etc., etc. Esses princípios que existem, que a gente estuda em teoria geral do direito e que norteiam o direito interno também, porque vieram do direito romano, né? Vieram dessa tradição. Professor... Pode falar. Então, nesse sentido, se não há hierarquia entre essas fontes, aí eles analisam efetivamente o caso concreto, né? Para ver qual mais se adequa. Sim, com certeza. Mas, assim, na prática, o tratado tende a prevalecer, entendeu? Porque o tratado, ele pode gerar, ele gera obrigação contratual, sabe? Mas, assim, não há hierarquia. Se o tratado contraria os costumes, aí fica valendo aquela regra, os princípios ficam valendo aquela regra da norma posterior, sabe? Entendi. Obrigado. Entendeu? Sim, pessoal. Outra coisa que eu quero destacar é que, reparem que no direito nacional, princípios e costumes são fontes meramente auxiliares. Princípios e costumes não estão entre as fontes principais do direito nacional, especialmente no caso do país como o Brasil, que adota o CISULOM, né? Meios auxiliares, ou seja, percebam que, do ponto de vista da hierarquia, fica abaixo dos principais, né? Tem a jurisprudência e a doutrina. No direito internacional público, essa jurisprudência, ela é dos tribunais internacionais, tá? No privado, a seita de tribunais nacionais, internos. E a doutrina aqui é mais usada o termo literatura. Inclusive, eu, para mim, tinha mudado aqui. Mas é usado mais o termo literatura. Porque doutrina em direito internacional público, ela é usada para a linha de atuação política, sabe? Doutrina, o termo. Ah, doutrina fulano. Então, a gente usa mais o termo literatura. Mas tem autores que chamam doutrina também. Por isso que está aqui. Depois eu vou até... Eu, para mim, tinha mudado. Acho que não salvou o outro arquivo. Doutrina ou literatura, a mesma coisa. Professor... Oi? Pode falar. Eu sempre tive um receio em questão dos costumes. Agora, no direito internacional público, é maior ainda. Porque, vamos supor que um país tem um costume, costumes assim que vai contra os direitos humanos. Esse costume, ele é respeitado ou não? Sendo ele contra os direitos humanos, ele não será respeitado? Veja, esse costume que a gente fala, e a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho melhor sobre ele, tem que ser o costume, primeiramente, respeitado na ordem internacional. Não é do país estrangeiro. Que aí é o costume do país estrangeiro. Então, tem que separar o costume internacional, que aí ocorre no âmbito internacional, da comunidade internacional, daquele costume que ocorre em determinado país. Aí é o primeiro ponto que tem que separar. O segundo ponto, que a gente vai falar também já já, mas eu já vou antecipar, porque a sua pergunta é pertinente, é que nenhuma norma, mesmo costumeira, pode ferir a norma e os códigos. O que seria o norma e os códigos? Seria os fundamentos básicos da ordem jurídica internacional. E nesse fundamento básico da ordem jurídica internacional, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana não é considerado só um princípio geral de direito. Ele é considerado uma norma e os códigos, que possui supremacia no âmbito internacional. Então, nenhum costume local, ou mesmo que seja de uma região, do ponto de vista de vários países, etc., que vá ferir essa norma e os códigos, que contêm o princípio da dignidade da pessoa humana, ela é nula. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Em certas circunstâncias, a equidade. Equidade, pessoal, é o julgamento com base no critério geral de justiça. A equidade estaria abaixo. A equidade só é admissível na Corte Nacional de Justiça quando não tem uma fonte para resolver aquele problema. Aí eles julgam por equidade. E julgamento por equidade, por exemplo, seria dividir o objeto litigioso? Pode ser. Que é o exemplo do julgamento salomônico, por conta da referência do julgamento que Salomão fez na Bíblia, daquelas duas mães que disputavam a criança. Acho que vocês conhecem essa história. O rei Salomão chegou para ele, duas mães disputando uma criança, um bebê, uma dizendo que era dela, e ele mandou dividir. Mandou o soldado pegar uma espada e dividir. Aí uma mulher disse, não, pode deixar para ela. Aí Salomão entregou. Só a mãe é que tem essa capacidade de amar tanto uma pessoa para entregar a outra, para não ver o filho morrer. Não dá para fazer isso hoje mais, não, né? É, não dá para fazer, mas o julgamento por equidade, ele pode estabelecer, ele busca estabelecer um equilíbrio entre as partes. Então, por exemplo, tem um caso que, inclusive, até um aluno mandou para mim, eu já conhecia esse caso, mas não tinha achado, que foi na disputa de bacalhau entre o Reino Unido e a Islândia. Disputa com a conversa de bacalhau. O bacalhau, vocês sabem, é um peixe de alto valor comercial. Talvez vocês não saibam que é um peixe que só é pescado perto do Polo Norte, de águas muito frias. E o bacalhau, aí houve essa disputa, entre o Reino Unido também houve, entre o Reino Unido e a Noruega e o Reino Unido e a Islândia. No Reino Unido, um dos pratos, pronto, o prato mais típico dos ingleses, acho que vocês sabem, é o fish and chips, que é peixe com batata frita. E geralmente eles botam bacalhau empanado, com batata frita. Não é ruim, não. Eu já fui lá, acho que era o comitê que eu mais comia. Eu gosto de bacalhau, tal. Aí, pessoal, houve essa disputa. E como não havia uma fonte específica para resolver, aí eles resolveram com base na equidade, tá? E esse julgamento por equidade procura estabelecer um equilíbrio entre as partes. Agora, tem uma coisa, só é possível julgar por equidade se não tiver nenhuma outra fonte e se as partes expressamente concordarem com a equidade enquanto fonte do direito para resolver a pendência. Não precisa que as partes concordem. Outras fontes que não estão elencadas no Estatuto da Corte Nacional de Justiça, mas que também são admissíveis, inclusive na própria Corte. Porque, como eu disse, o ROA é exemplificativo, não é taxativo. Seriam os atos unilaterais e as decisões das organizações internacionais. Atos unilaterais, pessoal, é um ato de um Estado soberano que gera repercussões na ordem internacional. Hoje em dia, alguns atos unilaterais são mal vistos porque é considerada a imposição de um Estado da sua vontade perante a comunidade internacional. Então, por exemplo, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos no começo do século, e do Afeganistão também, aproveitando que está um embrólho lá, foi um ato unilateral. Eles tentaram aprovar no Conselho de Segurança da ONU, o Conselho de Segurança da ONU não aprovou, e eles foram lá e fizeram a invasão. Sozinhos, sozinhos não, com seus aliados, mas através de ato unilateral. Esse é o primeiro ponto. Porém, existem outros atos unilaterais que são bem aceitos pela comunidade internacional. por exemplo, concessão de visto sempre é ato unilateral, tá? O que mais? Pronto, essa exigência de vacinação ou restrição de viagem durante a pandemia, inclusive o Brasil ainda tem uma função, né, em países que estabelecem. É ato unilateral também. Não é considerado ilegal e nem é mal visto. até porque, como acho que vocês sabem, muitos países já existiam, e a própria OMS recomenda isso, vacinação para acessar determinadas áreas, por exemplo, vacinação de malária, para visitar zonas tropicais, e decisões de organizações internacionais. A decisão de organização internacional ela vincula os estados que são membros daquela organização. Ela só tem poder perante os estados-membros, ela não tem poder perante terceiros, tá? O impacto dessas decisões no âmbito do direito interno dos países varia de acordo com a organização. Algumas tem mais, como a União Europeia, outras tem menos, como a OMS. Bem, pessoal, existe uma grande importância do costume no direito internacional, então não existe hierarquia dos costumes com os tratados. Embora, como eu disse, se houver conflito entre o costume e o tratado, tem que prevalecer o tratado, especialmente ele sendo posterior, né? Mas a maioria dos tratados, pessoal, eles nem encontrariam os costumes, a maioria deles codifica os costumes. Então, tem muita situação que era costumeira, deixa eu olhar se tem alguma pergunta aí, para vocês, tem alguma pergunta que vocês fizeram no chat. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar no chat agora, tá? Eu estou de olho aqui. Professor, pode falar. Pegando o gancho que o senhor falou em relação a essa questão do Afeganistão, qual seria as responsabilidades e obrigações que os países que são signatários dos tratados internacionais têm para tentar solucionar e ajudar nesse caso? Porque é uma situação extremamente caótica, né? Existe um dever genérico, obrigado pela pergunta, mas existe um dever genérico decorrente, inclusive, da própria Carta das Nações Unidas, de que os estados prestem auxílio aos outros estados membros da ONU e aí lembrando que o Afeganistão é membro da ONU, né? Que prestem auxílio em determinadas circunstâncias, tá? Ou seja, quando aqueles estados precisem, quando aqueles estados passam por uma situação de emergência, como é o caso, né? E é interessante notar que essa obrigação também é genérica, ela não é específica, isso aí demanda aprovação do Conselho de Segurança, isso demanda várias coisas. Na prática, e na prática, em relação à situação do Afeganistão, dificilmente a ONU vai realizar hoje uma intervenção, por exemplo, determinando que haja uma nova invasão do Afeganistão, até porque a invasão do Afeganistão foi feita revelida à própria ONU, né? Não foi aprovado lá no Conselho de Segurança da invasão da Afeganistão. Então, os americanos foram lá, fizeram, geraram uma situação muito parecida com a que eles tiveram no Vietnã, inclusive a retirada agora, vocês viram que foi bastante comparada com a retirada que eles fizeram do Vietnã no século passado, né? Foi bem parecida, bem similar também. Então, gente, ali, basicamente, o que a ONU, eu acredito que a ONU vai fazer é, já que foram os Estados Unidos que criaram essa situação, então, o problema deles. E também, por outro lado, acho que os americanos não vão querer invadir lá novamente, tá? se vocês quiserem informações de qualidade sobre essa situação do Afeganistão, eu recomendo ler a BBC Brasil, né? A BBC Brasil, ela tem informação de qualidade sobre o link internacional, que é o país também, né? Lembro de Plomaquique, mas eu coloquei aí a BBC Brasil, ela tem em português de Brasil, tá? Não precisa ser, não, a BBC está em inglês, não, não. Então, pessoal, basicamente, a gente está vendo que ali, infelizmente, o povo do Afeganistão vai ficar ao Deus dará. A tendência é essa. Ô, professor, e quanto à imigração, os outros países têm o dever de aceitar os imigrantes ou não? Não tem essa obrigação, depende de cada país aceitar ou não. Veja, aí acho que você está perguntando outra coisa, você deve estar perguntando em relação a refúgio. isso, refúgio do... É, porque a população, a maioria está fugindo de lá, né? Aí está indo para algum lugar, né? Aí, quero saber se os países podem negar a entrada desses refugiados ou não. Veja só, o refugiado é um assunto que a gente vai estudar com mais detalhes na próxima unidade, né? O refugiado é o seguinte, se ele pedir refúgio, ele não pode ser devolvido ao país de origem, tá? Os refugiados, agora também não é obrigado que se conceda o refúgio, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser devolvido para o país de origem. Então, o que acontece é que muitos refugiados ficam em campo de refugiados organizados pela Aquilu, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados. Mas, os países não são obrigados a deferir, não. No caso do Brasil, se uma pessoa pede refúgio aqui no Brasil, e o Brasil segue a normativa internacional nesse sentido, a pessoa é admitida no Brasil, a pessoa dá entrada no processo administrativo, esse processo administrativo é analisado, pode ser deferido ou não. A última vez que eu olhei os dados, no final, no final, não, no começo do ano, 55% dos casos de pedir refúgio eram deferidos, 55%. Repare que não é tão garantido, né? Assim que consiga. E aí, a pessoa é admitida enquanto a pessoa espera o deferimento desse processo. Caso não seja deferido, a pessoa é notificada e a pessoa pode, aí, a pessoa recebe um prazo para se retirar, mas não pode a pessoa ser deportada e não pode ser devolvida, inclusive, que é o princípio da não devolução. A pessoa não pode ser devolvida para aquele país, entendeu? A pessoa atender se procurar outro país para receber. Luciano está falando aqui, muita gente precisa sair, mas não são os nativos, não é? Os nativos também querem sair, inclusive o Afeganistão é um dos países que tem mais refugiados, a maioria deles vive no Paquistão, que é vizinho, né? É muita gente, acho que são milhões de pessoas que vivem como refugiados no Paquistão. E aí, um detalhe que eu lembro a vocês, o problema, gente, não é a questão da religião em si, porque tem países muçulmanos, nem todos os países muçulmanos são tão extremados, tá? O próprio Paquistão que é vizinho e que, ao mesmo tempo que não é os países muçulmanos mais laicos, como acontece com o Marrocos, como acontece com outros, ou a Jordânia, por exemplo, que são países muçulmanos que têm um governo mais laico e tal, mas o Paquistão tem um governo radical como é o pessoal talibã, né? O problema aí é o radicalismo religioso que, infelizmente, existe em várias religiões além da muçulmana. Entenderam? Sim, professor. Pronto, então vamos dar uma prosseguida aqui, trabalhando o chat. Pronto. O direito internacional positivo, pessoal, ele começou com a qualificação dos costumes empreendidos no século XIX e XX, né? Por exemplo, reclamando em Viena em 2015, regulamentou novas serviços diplomáticos. Em relação à diplomacia, eu acho que já tinham falado um pouquinho sobre isso, mas a gente sempre vai falar porque é um assunto muito importante para a disciplina, diplomatas, por exemplo, têm imunidade penal absoluta, eles só respondem penalmente ao país de origem. Então, se um diplomata estrangeiro matar uma pessoa do Brasil, homicídio doloso, ele não pode ser preso nem por um grande delito, ele só responde ao país de origem, né? Mostrou as credenciais que eles recebem, inclusive do próprio governo brasileiro, né? Para poder trabalhar no país, tem que liberar eles a autoridade independente de qualquer tipo de aviascópolis. Essas normas, pessoal, elas surgiram na Mesopotâmia, no Egito Antigo, na Alta Antiguidade, mas elas só vieram a ser codificadas na primeira vez, e essa primeira vez no espaço europeu, em 1815, no Regulament, que em francês significa regulamento, de Viena. No âmbito mundial, só a partir das convenções de Viena de 1961 para normas diplomáticas e 63 para normas consulares é que vieram a ser codificadas. Então, durante milhares de anos, literalmente, as normas de serviço diplomático foram exclusivamente costumeiras. Ah, então você diz, ah, não posso prender um diplomata estrangeiro, e isso era só costume, não posso prender diplomata estrangeiro. Claro, você pode reclamar junto à autoridade de origem, né? Pedir a remoção, mas não é obrigado, e declarar a persona a persona non-grata. Quando você declara um diplomata a persona non-grata, você diz que ele não vai negociar mais com aquela pessoa específica. Geralmente, é o que faz quando algum diplomata comete um crime muito grave, diz, olha, esse aqui é a persona non-grata. Então, e geralmente, quando se declara um diplomata a persona non-grata, o outro procura substituir aquela pessoa, chama aquela pessoa e substituir. Elementos do costume. Então, o costume jurídico para ser considerado fonte do direito internacional público, quais são os elementos que ele tem que ter? Primeiramente, um elemento material, que é a prática reiterada. Nesse elemento material, nessa prática reiterada, destacando aqui, nessa prática reiterada, tem um problema que é o problema da indução. Se algum de vocês prestaram atenção em metodologia, e aí vocês estudaram metodologia, vocês sabem que o grande problema da indução é que ninguém sabe quantas vezes uma questão tem que ser repetida, um fato tem que ser observado para você poder criar uma norma de observação, para você chegar a uma conclusão. Então, aí que é igual. Você sabe que tem que ser praticado o máximo possível. Então, você não sabe quantas vezes tem que ser praticado. Subjetivo, que seria a opinião Iuris, que seria a opinião dos juristas, ou seja, o reconhecimento da literatura, da doutrina, que esse procedimento deve ser correto, justo, bom direito, etc. Então, aqui é o elemento subjetivo. E, às vezes, pessoal, esse elemento subjetivo varia muito, porque, por exemplo, um costume jurídico, hoje é positivado em tratado, que é originário aqui na América Latina, é a questão do asilo diplomático. Asilo é quando pessoas perseguidas politicamente, a diferença do asilo para o refúgio é que o asilado é acusado de ter cometido um crime político. Essa é a diferença. As pessoas recebiam o asilo por se esconder na embaixada de outros países. Isso é um costume amplamente difundido aqui na América Latina e que, hoje em dia, é positivado, de tão difundido. Mas, outras regiões do mundo, como na Europa, não se aceita muito bem esse costume, não, e nem tem, nem foi positivado. Então, por exemplo, teve o caso daquele Julian Assange, que acho que vocês sabem, né, do escândalo Wikileaks, que ele vazou segredo do governo americano. Então, ele conseguiu o asilo diplomático na embaixada do Equador, em Londres, o governo britânico nunca aceitou e, quando chegou na presença do Equador, o presidente, que não ia com a cara dele, mandou a polícia inglesa buscá-lo. E aí, ele foi preso. Inclusive, agora, acho que foi, os Estados Unidos tinham pedido a extradição dele para o governo britânico, né, e o governo britânico não deferiu, se eu não me engano. Se algum de vocês está acompanhando ou viu essa notícia, por favor, me informa. Deixa eu até olhar. Agora, fiquei curioso. Vou olhar rapidinho aqui se ele já foi. o professor. Oi. Será que essa subjetividade do ato não estaria ligado muito mais à complexidade que ele tem? que provavelmente um ato mais complexo demandaria muito mais atuação, digamos, muito mais repetições, diferentemente de um ato não tão complexo, né? Sim, parte, com certeza, tem a ver com isso. A ANA BBC saiu aqui, por dia, a gente, porque a justa britânica decidiu não extraditar o fundador do Wikileaks para a Wikipédia. Aliás, do Wikileaks para os Estados Unidos, para a Wikipédia não, a juíza responsável por analisar o caso bloqueou um pedido devido a preocupações com a saúde mental de Assange e o risco de suicídio nos Estados Unidos. Por isso que ele não foi mandado. E lá ele também corria o risco de pegar a prisão perpétua. Aqui pena de morte não. Ah, se condenar aos Estados Unidos ele pode cumprir até 175 anos de prisão. No entanto, o governo americano afirmou que a certeza provavelmente duraria entre 4 e 6 anos. Pronto, eu vou colocar aqui no chat e depois vocês podem dar uma olhadinha quando quiserem essa notícia do caso Assange. Aí Assange ficou, como eu disse, uns 7 anos lá na Embaixada do Equador em Londres. O governo inglês nunca autorizou ele a ir para o Equador, inclusive ele queria. e quando chegou um presidente da República, porque o asilo, como ele é conseguido pelas autoridades do Poder Executivo do país, ele pode ser revogado obviamente por elas também. Então entrou um novo e disse, não, pode vir buscar. E aí ele está preso até hoje. Professor, aí ele tem que permanecer dentro da Embaixada ou no país, em qualquer local? No caso do asilo diplomático, permanecer na Embaixada é provisório, tá? Enquanto você não tem condições de ir para o país de origem, para o país que lhe deu, entendeu? Não dá para uma pessoa ficar indefinidamente dentro da Embaixada de outro país, entendeu? O asilo diplomático é provisório, enquanto você não tem condições de ir para o país. Aí depois tem que autorizar e ir para o país, sabe? É sempre assim. Até na regulamentação, como eu disse, é um costume aqui da América Latina que tem que regulamentar. Aliás, o Brasil ocorreu muito, né? Tanto o Brasil já foi objeto, no caso do presidente Manuel Zelaya, de Honduras, que ficou na Embaixada do Brasil, em Honduras, até o governo brasileiro negociar com o governo hondureiro para ele sair. Mas aí o exemplo de costume em que depois foi positivado. Deixa... Mais alguma pergunta, gente? Ah, eu coloquei aí no chat informações do jornal É o País e da BBC. Se vocês querem ver, falar sobre esse caso do Julián Sange. Em relação ao Afeganistão, a BBC tem muita coisa. No Brasil, teve um asilado da Itália, né? Também, por muito tempo, né? Foi asilado? É asilado? Foi, ali foi asilo, não foi asilo, não foi refúgio, não. A gente vai ver a diferença na segunda unidade, mas basicamente, para antecipar, o asilado é acusado de crime de natureza política, o refugiado não. O refugiado é uma pessoa que sofre uma violação sistemática dos direitos humanos, uma situação de vulnerabilidade, entendeu? Mas você não é acusado de ter cometido um crime político ou, como no caso daquele italiano do Batiste, ele era acusado de cometer um crime comum com motivação política, né? Ou seja, homicídios com motivação política. aí, quem deu o asilo para ele? Esse Batiste, meu grau. Era o Batiste. Era esse Batiste, meu grau. Quem deu o asilo para ele foi o governo de Lula, se eu não me engano, foi Lula, foi Lula, quem deu o asilo. Foi Lula, foi, que não quis tratá-lo. E Bolsonaro disse que ia revogar. Como eu disse, parecido com essa situação do Assange, né? Ou seja, entrou um presidente e isso não é ilegal, viu? O presidente, ele pode revogar o asilo que outro concedeu, tá? Não é ilegal. E aí, é aquela coisa que a gente tem que ter, né? Mesmo não tendo simpatia por Bolsonaro, não ter a menor simpatia, não votar, qualquer candidato que saísse contra Bolsonaro, eu votaria contra. Mas, enfim, entenderam que o que ele fez não é ilegal. O presidente da república pode revogar o asilo concedido por outros. E aí, ele tentou obter na Bolívia. Na Bolívia não conseguiu. Ah, também tem outra coisa. Se você sair do país que concedeu o asilo sem autorização, você perde. E, no caso do Batiste, não foi asilo diplomático, foi asilo normal, territorial. Ele não escondeu na Embaixada do Brasil. ele tinha esse asilo concedido pelo nosso governo. O Brasil tem acordo de extradição com a Itália, né? Aí, nesse caso, ele pode passar por cima desse acordo e deixar... Ah, se é concedido asilo, a gente vai falar sobre isso, viu, David? Mas a pergunta é boa. Se é concedido asilo, não cabe mais extradição, tá? Entendeu? Se é concedido asilo, aí não cabe extradição mais. Então, esse é que era o problema. Sim, tem, claro que tem. Sempre teve, né? Até pela quantidade de pessoas, de italianos que circulam pelo Brasil, né? E vice-versa. É um país que sempre teve muito contato, né? Inclusive interpessoal. O Brasil tem cerca de 30 milhões de pessoas de origem italiana. Ô, professor, se eu bem me lembro, na época, eu ia fazer uma troca de... Não era? Com o banqueiro que estava lá na Itália e o... Não, mas ali o governo italiano não ia conceder para aquele banqueiro... Como é que era o nome do banqueiro? Catiola. Porque o banqueiro é nato e a Itália, assim como o Brasil, impede o nato. Teve gente que queria isso, mas o governo italiano não ia fazer de jeito nenhum. Entendeu, David? Porque ele é nato. Ele é italiano nato. Aí, nato, do mesmo jeito que o Brasil não é extradito nato, a Itália também não é extradito nato, não. Quem é nato, né? Acho que é por isso que não fizeram... Não, não fizeram, não. No caso do Catiola, pegaram o Catiola, quem pegou foi a Abim. Vocês sabem o que é a Abim, né? A Agência Brasileira de Inteligência. É o nosso serviço de espionagem. A Abim, pessoal, ela fez o seguinte. Ela ficou de olho no Catiola e ele foi passar um final de semana em Mônaco. Não sei se vocês sabem, em Mônaco ficam 150 quilômetros da fronteira com a Itália. E aí, quando ele chegou em Mônaco, eles acionaram a Interpol, a conexão com a polícia de Mônaco. Aqui no Brasil, quem faz essa conexão, acho que vocês sabem, é a Polícia Federal. Lá, obviamente, não tem Polícia Federal, né? E aí ele foi detido em Mônaco. Mas porque ele deu uma bobeira. Ele achou que a Abim não estava de olho nele, mas ele estava sendo espionado. Então, ele deu bobeira. Por isso é que pegaram ele. Mas o governo italiano não ia de jeito nenhum. Outro caso que teve parecido foi Fujimori, né? Porque Fujimori é peruano e japonês. Ele foi presidente do Peru, teve vários casos de corrupção, inclusive deu um golpe também no país, né? Inclusive até hoje ele está na cadeia. Depois ele se entregou e voltou para o Peru. Mas o que ele se entregou ele não quis permanecer no Japão. Mas ele não foi extratado. japonês nato e peruano nato. Inclusive com dupla nacionalidade, né? Japonês e aí o sanguíneo e peruano e o sólice. E isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual a própria ONU não recomenda a dupla nacionalidade. Porque você tem um problema em um país, você tem nacionalidade, vai para o outro. Ele diz, não, aqui não extradita, não. Bom, gente, vamos voltando aqui, né? para a gente encerrar. Mas depois vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Isso aí é bom, até contextualiza. O costume é difícil provar, né? Mas depende dos atos estatais. É por isso que durante o século XIX e XX houve essa tendência de codificação dos costumes internacionais. Mas tem muita norma ainda costumeira, tá? Muitas. mas, assim, houve a codificação de várias. E tem normas que esperam ainda para ser codificadas. Tem até o projeto. Por exemplo, tem o Código de Responsabilidade Internacional. A gente vai falar dele na segunda unidade. Ainda não foi aprovado. Ele codifica a partir dos costumes em relação à responsabilidade internacional, mas ainda não foi aprovado. E os códigos? Pronto, agora vamos falar de uma norma importantíssima. A norma e os códigos é uma norma imperativa e derrogada do direito internacional que está acima e além de outras fontes. A norma e os códigos, pessoal, seriam superprincípios ou princípios mais basilares da ordem jurídica internacional. A norma e os códigos ela revoga qualquer tratado, qualquer outra norma inferior, tá? Esse seria um superprincípio, os princípios dos princípios. O problema é o seguinte, é que poucas normas são reconhecidas, poucos princípios são reconhecidos como normas e os códigos e ela não é escrita em canto nenhum. Nenhum tratado pode contrariar normas e os códigos. E ela é um dos poucos casos que foge à natureza jurídica predominante do direito internacional público que a gente ia falar daqui, acho que na aula passada, que é de natureza contratual, né? Ou seja, em regra, uma norma internacional para entrar em vigor no país, ela necessita do consentimento. A norma e os códigos, então, os países são obrigados a cumprir independente de consentimento de qualquer tratado, tá? Por quê? Porque são os princípios mais fundamentais. Então, por exemplo, um exemplo de norma e os códigos, o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí entra naquela pergunta que vocês fizeram muito pertinente. Então, se um costume internacional de uma região ele contraria a dignidade da pessoa humana, ele é considerado nulo pelo direito internacional público. Um caso desse, e que foi muito combatido, e acho que aqui tem pessoas que participaram do NUGEM e já devem ter ouvido falar, é a questão da circuncisão feminina, que é um costume principalmente de países da Ásia e da África, no qual o clitóris da mulher é desculpado quando ela está perto da puberdade. E houve uma campanha internacional das Nações Unidas em prol de que isso não ocorresse mais, inclusive, muitas vezes, a menina até morre de infecção ou de sangramento, porque em casa até eles cortavam com gilete, cortavam com caco de vidro sem a menor higiene e teve até em casa de uma supermodelo internacional africana que ela dava fazendo, que ela foi quando era antes da puberdade, um pouco antes da puberdade, por 10 anos aí eles fazem essa mutilação, não é nem cirurgia, é uma mutilação. Então, circuncisão feminina. A circuncisão masculina, como vocês sabem, nem causa maiores problemas quando feito em homens mais jovens. Inclusive... Ave Maria, como vocês... Oi? Circuncisão masculina é terrível, deve ser terrível. Para homens adultos, sim, para crianças, não. Inclusive, acho que vocês sabem o que os judeus e muçulmanos fazem, não é? Todos os judeus e muçulmanos são concidados. No caso aqui do Brasil, eles fazem isso para pessoas que têm problemas em relação à glândula, aquela operação de fimose. Então, quem fez aquela operação é circuncidado. E geralmente fazem... Oi? Pode continuar, é outra... Sobre outra questão. Não, estou falando assim, a diferença da circuncisão masculina para a feminina. A circuncisão masculina, ela não dá problemas maiores para o homem feito, geralmente, quando é criança. que, como eu disse, em alguns casos, os homens têm que fazer por problemas físicos que eles têm no dia de dia. Mas a feminina, a mulher perde totalmente a sensibilidade. No caso, o homem só faz sensibilidade geralmente se ele quiser quando adulto. Eu estava falando dos costumes porque teve uma época que entrou muito em pauta sobre o costume da Índia. Dos homens mais velhos casar com crianças. Aí foi uma repercussão terrível. Se eu não me engano, casamento infantil é proibido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança. Se algum de vocês pesquisou essa convenção ou fez PCC, me lembrem, por favor, porque, se eu não me engano, é proibido. Aí eu não sei se a Índia é signatária desse tratado. Porque aí tem um tratado específico, né? Agora, pode alegar que isso fere a dignidade da pessoa humana? Pode. Pode, né? É isso aí. Realmente, é. Na época foi muito polêmica essa... Foi, foi. Sem dúvida, eu lembro. E, como disse, outro caso que teve foi essa questão da circuncisão feminina. Na Índia, é a tradição, né? A circuncisão feminina, inclusive, ela... Muitos países também da Ásia e da África seguem essa questão. Pronto. Então, entenderam o que é norma e os códigos, né? Qual é o problema da norma e os códigos? Ela é pouco subjetiva. Há poucas normas, como a dignidade da pessoa humana, que são reconhecidas como norma e os códigos. Ah, outro exemplo de norma e os códigos. A questão do pacto está sendo ser manda também. E da legalidade. Também são normas e os códigos. mas são poucas que são reconhecidas como normas e os códigos. Seria aquela coisa, o princípio mais fundamental, mais basilar da ordem de jurídica internacional. Pronto. Deixa eu olhar aqui. Em seguida, a gente só tem as referências. As referências são as mesmas que vocês conhecem, né? O livro de Delbranda Scioli é atualizado por Paulo Borba Casella, o livro do Valério Monsuoli e o livro do Francisco Rezeck. Então, tem esses três livros. No caso desse assunto que é muito simples, tranquilamente, qualquer um deles aborda muito bem. Tá? Não tem maiores problemas, não. Todos eles falam bem sobre esse assunto. E aí, gente? Alguma pergunta, sinal? Fiquem à vontade. O Mi está tranquilo. Tranquilo. Então, obrigado, gente. Então, vamos dar uma começada ou vocês preferem... Não, ainda está 10 horas, né? Dá para começar o 4 antes de dar um intervalinho ou vocês querem dar um intervalo agora? Acho que está cedo, né? Ah, enquanto isso, a gente aproveita, né? E avisa. Semana que vem, pessoal, não tem aula síncrona comigo. É só para vocês entregarem atividades. Não deixem de fazer aquelas atividades exercícios de fixação e estudos dirigidos. Como acredito que todos vocês estão remotos, cada atividade dessa que não for feita, ela vale... Ela vale duas faltas, tá? Ela leva duas faltas para cada atividade que não for feita. Os exercícios de fixação, eles valem meio ponto. Cada um, independente do número de questão que você acerta. Só por você responder, ele já vale o meio ponto. O estudo dirigido, que é a leitura, basta que vocês escolham um texto, abram aquele texto e marquem ele como resolvido e coloquem lá uma pequena observação. E basta ser assim, tarefa concluída, estudo realizado, mas basta a leitura de apenas um. Uma coisa que eu chamo a atenção, já que eu nunca lecionei essa turma, é que quem tem dificuldades na minha disciplina é justamente quem não faz os exercícios e as atividades. Quem faz exercícios e atividades, ele consegue tranquilamente passar a nossa disciplina sem problemas, né? Então, pessoal, eu peço que vocês estejam atentos para estas atividades. Não deixem de fazer estas atividades. A gente deu um prazo razoável, foram disponibilizadas desde a semana passada. Outra coisa que eu vou deixar essa semana ainda, ou no final da semana, e aí vocês podem aproveitar semana que vem para organizar os grupos, para escolher os temas. e, aliás, é bom até combinar a data que eu vou liberar. Porque os grupos é por ordem de inscrição, tá? Sempre por ordem de inscrição. Então, é... Sempre por ordem de inscrição. Ai, 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 a vida, eu vou dizer, viu? Esse negócio de dar aula com o computador, você, às vezes, está aqui dando aula e recebe uma notícia. Aí, eu recebi uma notícia. Na hora que eu estava aqui, por isso que eu parei. Aí, eu recebi um e-mail da Claro dizendo que a minha conta ia aumentar. Aumentou dois reais. Sabe aquela coisa quando você leva um susto e depois você leva uma... Aliás, eu tenho até que ver como tirar essa questão dos e-mails para você não ficar recebendo. E aí, você, quando você vai aumentar, a cliente esteja atenta, aquelas coisas de sempre, sabe? Aí, eu vou aumentar dois reais. Aí, a pessoa abre, chega a dar uma limpa. Primeiro, eles colocam que vai aumentar, você tem um susto e depois falam o valor de reais. Aí, você não vai nem reclamar com o aumento do reais. Eita, esses tempos... Esses... É o tempo que diz aquela música da legião urbana, né? Eu sei que não é do tempo de vocês, mas... Metal contra as nuvens. Esses são dias nucleares. Mas, às vezes, dá aqueles aumentos, né? Como a gasolina, por exemplo, dá aquele aumento do gás. A gasolina, a gás, é sempre uma... É surpresa, né? Do outro, você acorda e já aumentou. Pabllo de Maria, não fale não, gente. Eu estou com... O meu carro, eu não estou... Eu... Inclusive, eu vou... Eu tenho que pagar agora, né? O meu carro. Não vou trocar por outro e, principalmente, é um carro muito econômico. Eu digo, deixa quieto. Deixa quieto, porque o carro é econômico, está pago. E, às vezes, você pensa em trocar por um carro melhor, porque estava muito... Estava muita moda esse SUV, né? Só que a maioria dos SUVs são beberrões. Aí eu digo, trocar um carro que é econômico por um beberrão é fogo nos dias de hoje, né? Então, deixa eu ir com o meu carrinho econômico. Eu chego a fazer 17 quilômetros na estrada. É, não é para trocar nada nessa época, né? Não, não, não. É não. Não é não. É porque minha esposa estava animada, porque o carro está bem valorizado, sabe? Devido aos avos. Como o carro novo está muito caro, os avos também estão valorizados. ela disse, esse carro está valendo não sei quanto. Não era hora de a gente trocar, eu digo, é, mas o problema é que ele é um carro muito econômico, a gente ficou agora, mal terminou de pagar uma dívida e vai pagar outra. Em situações normais todo mundo faz isso, né? Termina de pagar um carro e pega outro. Mas no contexto que a gente está vivendo não é muito legal. Aí dá vontade de botar aquele adesivo no carro, está pago. E outro, um carro com três anos de uso só e a gente foi o único proprietário fazendo as revisões tudo direitinho, dá para usar aí mais tranquilamente os dois, três anos, só com manutenção básica mesmo. Não é carro bronqueiro. Então, vamos lá. Vamos começar o ponto quatro, pessoal. O ponto quatro é o maior ponto da disciplina. Esse ponto quatro, como eu estava falando aqui, dá para a gente fazer só uma disciplina. Pronto, em RI tem uma disciplina optativa, apesar que a gente não confertou, né? O pessoal nunca escolheu. E uma coisinha bem interessante, inclusive a gente está tentando fazer isso em direito também, eu sou do NDE e existe essa preocupação. Que vocês possam escolher as optativas mesmo, né? que a optativa não fique só aquela coisa de você ser imposto. Inclusive, por isso, na norma matriz curricular, a gente aumentou as optativas, a gente procurou optativas que tivessem realmente professor. Às vezes, você criou optativa, mas não tem professor para dar aqui, que os professores da casa pudessem apertar e que, se vocês pudessem escolher, possa haver a disciplina, entendeu? Então, por exemplo, na minha área, direito internacional, direito comunitário, tem computativa... Oi, pode falar, Ana Paula. As optativas, elas seguem o mesmo regime dessas comuns nossas? É a mesma coisa a quantidade de horas? Não, geralmente a optativa tem uma carga horária menor. Ah, entendi. E as optativas aqui na instituição, eles estão deixando mais como EAD, tá? Ah, feliz, certo. Entendeu? Elas têm uma carga menor e são EAD. Foi isso que o NDE, que é o grupo de professores que planeja o curso, do qual eu faço parte, tem outros professores, Darcy, Marília, Elva, Paula Rocha, os coordenadores, podem seguir. A gente colocar o maior número de optativas que puder, assim, e deixar, e criar optativas, como já acontece, como eu disse, em RI, por exemplo. Em RI, o pessoal opta mesmo. Eles têm um grande número de optativas e aí, por exemplo, dá seis optativas para os alunos escolherem a turma e a turma aí vota. Bota o formulário, a turma vota e aí a turma escolhe. Entendi. Então, em Direita, a gente estava pensando em fazer, pensa em fazer isso também, colocar assim um bom número de optativas interessantes, coisas modernas, tipo direito digital, essas coisas. No décimo, agora, eu acredito que a gente tem que cursar duas, pelo menos na grade tem lá duas. É. Privado não é optativa, viu, que é a outra disciplina. Privado faz parte da matriz. Aí, as optativas, aí vocês, é interessante ver isso, conversar com a coordenação, falar, inclusive, existe essa preocupação da própria coordenação, de oferecer optativas que os alunos possam optar mesmo e que não seja uma coisa que já foi pré-determinada e que seja interessante para vocês. Obrigada, professor. Bom, pessoal, vamos lá, né? Ponto quatro, tratados internacionais. Bem, pessoal, esse é o maior ponto da disciplina na segunda unidade, o assunto é muito grande, você vai ver tudo sobre tratados. Tratados internacionais seriam atos jurídicos de acordo de vontade entre dois ou mais sujeitos de direito internacional público. Esse é um conceito resumido. Então, por exemplo, professor, eu sou de direito civil, e se o senhor fala que tratado é um ato jurídico de acordo de vontade, os tratados são contratos? Não, pessoal, tratados não são contratos, mas eles têm natureza jurídica contratual. Por quê? Contrato internacional é uma coisa, tratado internacional é outra. E qual é a diferença? A diferença é a seguinte, o contrato internacional tem que ter pelo menos uma entidade privada, pode ser uma pessoa natural, pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, uma ONG, entenderam? Já o tratado, embora ele tenha natureza jurídica contratual, ele só entra em sujeito de direito internacional público. E no mundo só existem dois tipos de sujeito de direito internacional do mundo, os Estados soberanos, Estado Unidade da Federação não entra aí, só os Estados soberanos, e as organizações internacionais, só. Você vai dizer, bom, então, basicamente, o tratado é um contrato só que só celebrado em sujeito de direito internacional público. É. Agora, para a gente não confundir, os contratos internacionais, eles são objetos de direito internacional privado que vocês vão ver no próximo semestre, na segunda unidade do próximo semestre, no décimo período. e tem que, no contrato internacional, tem que ter sempre uma uma entidade privada. Pode ter um direito internacional público? Pode. Pronto, o caso da Pfizer. E, é, muita gente da geração de vocês disse que é o pessoal da minha geração que acha graça naquilo. A Pfizer, o Pfizer, feito o vídeo, diz, né, a Pfizer é um laboratório, vocês sabem, é um laboratório dos maiores do mundo norte-americano. Emily, colocou aqui, Pfizer, Zé. Pronto, ela queria vender vacina ao governo brasileiro, né, e é um preço bom, não estava ruim não, estava, estava ruim não. Ela queria vender vacina ao governo brasileiro. O contrato aí, aí não seria tratado, seria um contrato internacional, porque você tem um laboratório. Não, eu achei engraçado ter um colega da minha turma que gosta de tomar uma, né? Toda turma tem, quando não tem muitas, né? Aí ele disse, olha, para explicar esse negócio da Pfizer seria o seguinte, é como, é como se o governo brasileiro tivesse sido oferecido para comprar a cerveja Heineken e a a R$6 e acabou comprando o glacial a R$10. Então, eu digo, pronto, essa explicou, essa matou. Então, eu digo, é filosofia de cachaceiro, né? Ele era filósofo de botiquim, já. A gente já dizia na época da faculdade, porque ele era frequentador aí dos bares da frente, do Zeca da Vida, tinha a Dona Bel, que inclusive acho que nem tem mais, né? Dona Bel, acho que morreu. Eu não frequentava esse boteco aí na frente, não. Nunca. Jamé, Jamé da Vida. Mas ele frequentava. Tinha conta lá no bar de Zeca, no bar de Dona Bel. Eu não sei, Eduardo, eu acho que sim. Para você ter ideia, ela e Zeca, na época, eu me formei tem 17 anos, para vocês terem. Ela já era uma senhora idosa. Mas, assim, não quero matar a coitada, não. Pelo amor de Deus, eu estou perguntando. Eu não frequento, não. Estou frequentando, estou perguntando. Eu quero matar a coitada da senhora, não. Estou dizendo que ela já era na minha época, na minha época. É feita a final da Dona Creuza. Muita gente não gostava da Dona Creuza, eu gostava. Não é Dona Creuza, era uma pessoa que eu tinha muito carinho. Vocês acreditam que Dona Creuza, e Dona Creuza era bem sincerona, não é? Aí, Dona Creuza disse, meu filho, eu estava na graduação, eu antecipei a minha defesa do TCC, sabe? Aí, Dona Creuza chegou e disse assim, meu filho, quando é que vai ser a sua defesa do TCC? Eu digo, tal dia. Ela disse, pois eu vou. Olha, eu não gosto de alunos de direito, eu só gosto de adultos, mas de você eu gosto. faço questão de ir na sua banca de TCC. E foi, gente. Quando eu comecei a trabalhar na faculdade, que eu fui o primeiro aluno da instituição, eu fui o primeiro aluno da SESA a passar no mestrado antes de colar grau. Aí, Dona Creuza, quando eles me contrataram, Dona Creuza me abraçou, me beijou e disse, meu filho, eu estou muito contente, eu sei do seu esforço, eu sei que você chegava aqui, ficava estudando direitinho, ficava sempre aqui participando das coisas. Sim, Marcos, Dona Creuza era maravilhosa. A pessoa não gostava dela porque ela tinha aquele jeito meio... Agora, também era uma pessoa muito sincera, sabe? Se ela não gostasse de uma pessoa, ela fechava com a cara. Mas, se ela gostasse, pelo amor de Deus, ela acolhia demais. É uma das perdas da pandemia. a gente sabe que ela já tinha os seus 90 anos, mas, inclusive, o último aniversário dela que eu fui, tirei foto com ela, tirei foto com ela, o último aniversário anterior da pandemia, eu gostava muito dela. Sempre que vi, ela me abraçava, beijava também. Porque ela me viu adolescente, gente, e me viu até completar os 40 anos. Ou seja, ela me viu cabeludo e até chegar até essas falhas aqui de cima da cabeça. Essas coronhas de fralha. Sim, Eduardo, eu me entrego. Eu comecei aqui na SESA, eu tinha muito cabelo. Agora, não. quando eu comecei como aluno na SESA, no século passado, eu tinha muito cabelo, era um adolescente, e agora sou um quarentão. por isso é que eu digo a vocês, só para terminar e prosseguir aqui. Pessoal, depois que você termina a faculdade, no instante você faz 30 anos, e quando você faz 30 anos, no instante você faz 40, viu? Acredite. A vida só demora a passar até você fazer a faculdade. Depois que você fizer a faculdade, depois que fizer a faculdade, a vida corre, viu? Os tempos correm. Quando você pisca, é cinco anos. Agora me deu medo. Eita, David. Eu vou terminar com 50. Oi? Vou terminar com 50, então logo eu estou no pico do covo, na cova já. Não, o que é isso? Mas você atrasou, rapaz. Você atrasou. Atrasou não, nunca tem tempo para estudar, entendeu? Porque eu falo assim, você não chegou a fazer como a gente fez, porque terminou com 20 e poucos anos, né? A faculdade. Aí dali, no instante eu fiz 30, no instante eu fiz 40. Mas tranquilo, não há idade para a gente estudar. É mesmo, Juliana. Vou parar por aqui porque está se complicando. Estou me complicando aqui. Viu, David? Desculpa aí. Não, professor, é natureza fazer o quê, né? É assim mesmo. Não, e vocês sabem, né, qual é a alegria da pessoa depois dos 40 anos. É terminar o fim do mês, pagar todos os boletos e sobrar um dinheirinho na conta para fazer a feira. Essa é a alegria. Professor, está desanimando uns aí. Estou desanimando a molecada aqui. Eu também estou desanimando a molecada de 20 e poucos anos aqui. Quando você diz, depois que você se torna 30, 40 anos, a sua alegria é essa. Chegou o fim do mês, paguei minhas contas, é glória a Deus. Sobrou dinheiro para fazer a feira, você vai agradecer. E essa é a gratidão importante. Sabiam? Essa gratidão é importante. Bom, pessoal, acho que depois dessa a gente deixa para prosseguir depois do intervalo, depois dessa, para processar esse saudosismo, não é? Está certo? Vamos dar uns 15 minutos de intervalo? Vamos sim, professor. Vamos. É melhor que a gente já comece um pouco já. A gente não quebra na história e a gente já começa ruim. Não, eu dei o primeiro conceito aqui. Beleza, pessoal. Então, vamos dar um intervalinho, 15 minutos, cinco pontos, 10h35, a gente retorna aqui e prossegue o ponto 4. Então, até já, já. e prossegue o ponto 4. e prossegue o ponto 4. e prossegue o ponto 4. E aí 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 não pelo público, e aí destinado a produzir efeitos jurídicos. A nomenclatura de tratados é muito confusa, então são sinônimos de tratados, acordo, agente, arranjo, ata, ato, carta, código, compromisso, constituição, contrato, convenção, convênio, declaração, estatuto, memorando, pacto, protocolo e regulamento, etc. Pessoal, isso significa que todas as palavras que eu falei agora podem ser usadas para designar tratados. Todas as palavras. Existe aproximadamente 20 palavras em português que podem ser usadas para designar tratados. Em francês, diz Rezé, que eu não sei porque eu não falo francês, tenho só uma noçãozinha básica, tem 38. Em inglês tem menos porque quem estudou inglês aqui ou estuda sabe que inglês é uma língua pobre e sinônimo. O que é uma vantagem e uma desvantagem, é o mesmo tempo. Então, a princípio, todas são palavras que a gente pode usar como sinônimo de tratados. Porém, contudo, entretanto... Existe uma preferência de termos pela doutrina. Mas é só uma preferência, mas não significa que seja 100% fechada. Só preferência, nomenclatura. Por exemplo, na preferência, tratado é um gênero, do mesmo jeito que a gente tem a lei genérica. Lei genérica é qualquer norma. Então, tratado do mundo em vista do gênero, ou tratado lá do senso, como os autores chamam assim, é qualquer tipo de tratado. E aí você tem várias espécies. Lembra até da biologia, né? Na biologia, vocês sabem que o gênero comporta várias espécies. Então, você tem o gênero dos grandes felinos, né? Que é o gênero pantera. Aí lá tem a onça, tem o tigre, pantera onça, pantera tigres, pantera léo, leandro, etc. Também é outra comparação. Professor, usando o sinônimo memorando, regulamento, dá a impressão que é uma coisa interna, né? Não um tratado internacional, né? Parece. Geralmente, esses tratados, chamados memorando, regulamento, são tratados de caráter complementar, sabe? Eles complementam tratados principais. Mas tem vários exemplos desse tratado chamado regulamento, eu falei um agora, regulamento de vienda. Memorando, eu não estou lembrado, mas já vi. Eu não estou lembrado nenhum específico. Agora, protocolo com a Carrada. Isso que a gente pode lembrar agora, né? Protocolo de Quioto é o mais famoso. Então, sim, parece, mas não é. Então, geralmente são tratados que regulamentam convenções principais. Então, vamos falar aqui das espécies de tratado. Nós temos um tratado estricto senso. Pronto. A melhor comparação aqui é com lei. Lei lato senso é qualquer norma, né? Lei de estricto senso é lei ordinária. Pronto. O tratado seria mais ou menos nesse sentido. O tratado de estricto senso, pessoal, é o celebrado entre dois sujeitos de direito internacional público. Quer seja... Ou dois estados soberanos entre si, por exemplo, Brasil e Argentina, ou duas organizações, então, por exemplo, a União Europeia e o Mercosul, que, inclusive, tem um tratado aí sobre comércio, vocês sabem. E um estado com organização internacional. Então, o Brasil com a União Europeia e o tratado de estricto senso só tem duas partes, tá? O tratado de estricto senso e o tratado bilateral é a mesmíssima coisa. Convenções. Convenções são os tratados multilaterais. O tratado multilateral é aquele que tem a partir de três partes. Tá? Então, essas seriam as convenções. Existe limite só se o próprio texto da convenção estabelecer. Tem convenções como a convenção que cria a Cruz Vermelha, a Carta da ONU, tem quase 200 partes. Quase 200 partes. Tá certo? Quase. Então, às vezes, as convenções é que estabelece as próprias limitações. Então, por exemplo, tem convenção que só pode ser ratificada por um estado de uma dependência da região, como a União Europeia, que só aceita estados da Europa. Já o Pacto São José da Costa Rica, que todos vocês já viram falar, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, só aceita países do continente americano. Pelo seu próprio objeto, né? E aí vai. Protocolos. Os protocolos seriam acessórios dos tratados principais, como também ajuste, arranjo e memorando. Isso aí eu tinha falado pouco, acho que era a David que estava perguntando, né? Foi. Porém, eles não... Hierarquicamente, eles têm o mesmo valor dos outros, tá? Não tem... É tudo tratado. Só que, geralmente, esse tipo de tratado, pessoal, ele é criado para regulamentar a convenção principal. Então, por exemplo, o famoso Protocolo de Quioto, ele regulamentou a emissão de gases poluentes na atmosfera. Mas ele estava regulamentando o contratado, ele estava regulamentando a Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que é a Rio 92, né? Acho que acho que todos vocês já viram falar. Na época eu estava no ensino médio, para vocês verem como eu não sou tão novinho, né? E foi bem famoso, o protocolo de repercussão, todo mundo soube que ocorreu esse tratado, né? E o protocolo de Quioto, percebam, a Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, de 92, ela discutiu o meio ambiente como um todo. Já o protocolo de Quioto, ele regulamentou um aspecto específico dessa convenção. O protocolo de Quioto é de 97, ou seja, cinco anos depois. Ele regulamentou a questão da emissão de gases poluentes na atmosfera, né? Como a gente está falando. Professor, o Rio 92 é o mesmo Eco 92? É, é o Eco 92, é a mesma coisa. Rio 92, Eco 92. Então, isso ocorreu, como dizia Paula Toler, em pleno 92. Essa é a música, né? Do que de abelha, acho que você já ouviu falar da Paula Toler. E, às vezes, eu estava ensinando uma turma de novinho, o pessoal nunca tinha... Aliás, o pessoal não sabia o que era a banda aqui de abelha, né? Eu digo, não, pessoal, me façam ser mais crente do que sou. E, por último, nós temos a Concordata, que é o nome específico para tratados da Santa Sé. Concordata aqui não tem nada a ver com falência. Concordata seriam os tratados bilaterais que têm a Santa Sé como parte. Santa Sé, por sua vez, é a pessoa jurídica internacional que representa simultaneamente o Vaticano e a Igreja Católica, tá? Não é a mesma coisa que o Vaticano. Por que Santa Sé não é a mesma coisa que o Vaticano? O Vaticano é a área no qual a Santa Sé exerce sua soberania. Mas a Santa Sé, pessoal, ela é muito mais do que o Vaticano. E ela existia bem antes do Vaticano. O que a gente chama de Vaticano não tem nem 100 anos. Foi criado por uma Concordata entre o governo italiano e a Santa Sé em 1929. E a Santa Sé já teve vários territórios fora o Vaticano. Todo o centro da Itália, que acho que vocês gostam de história, já ouviu falar, são os Estados Papais. Eram os Estados Papais, né? Que foram incorporados ao reino da Itália. Já teve áreas na França, como a cidade de Avignon e região. Já teve áreas também como Malta, acho que Chipre. Enfim. A Santa Sé, enquanto pessoa jurídica internacional, ela existe desde a realidade média. Já o que a gente chama de Vaticano é uma coisa que existe desde 1929, né? Menos de 100 anos. Bom, professor, pode falar. O Estado é a Santa Sé. O Estado que é pessoa jurídica. O Vaticano é só uma nomenclatura para a igreja? Não. A Santa Sé é uma pessoa jurídica internacional equiparada à Estado soberana. A Santa Sé, ela representa a igreja católica e o território, que é o Vaticano. O Vaticano, inclusive, eu já fui lá, já dei a volta todinho. É o quarteirão, sabe? É como a área daqui do campus 1 para o campus 2, mais ou menos, a extensão. Já dei a volta, sim, numa meia hora. Todinho ali naquela área, né? Tem vários prédios, tal, a basílica, o museu, né? Aquelas coisas lá. E o Vaticano, pessoal, também tem outras áreas fora da lei, como o Castelo Gandolfo, que é o castelo que o Papa repousa, tal. Então, o Vaticano é a área no qual a Santa Sé exerce sua soberania. Mas o Vaticano em si seriam os territórios. A entidade que representa não só o Vaticano, mas a própria igreja católica, aí é a Santa Sé. Então, essa é a diferença, entendeu? Cadê? Então, pessoal, essa é a diferença do Vaticano. Então, há uma coisa, concordado é só bilateral, tá? Se for um tratado multilateral que a Santa Sé esteja no meio, não é só por isso que se torna concordado, tá? Bom, pessoal, classificação dos tratados numéricas. Numericamente, só tem dois tipos. Então, o tratado pode ser bilateral, quando é celebrado por duas pessoas jurídicas de direito internacional. Nesse caso, é a mesma coisa que o tratado em sexto senso. Ou seja, esse tratado pode ser celebrado entre dois estados, entre duas organizações, ou entre uma organização e um estado. Não tem outra hipótese. Então, como eu estava citando o exemplo aqui, o tratado é de Brasil e Argentina, ao mesmo tempo é um tratado bilateral. E o tratado em sexto senso, um tratado celebrado entre Brasil e a ONU, também é bilateral em sexto senso. E um tratado celebrado entre a União Europeia e o Mercosul, ou seja, entre duas organizações, também entra nessa classificação. Tanto de tratado bilateral, quanto de tratado em sexto senso. multilaterais. Multilaterais são tratados a partir de três entidades. E aí, como eu disse, isso é o limite. O próprio tratado é quem estabelece a sua limitação. Tratados, contratos, regulamentam interesses recíprocos. É outra classificação. Por exemplo, um tratado para importar e exportar produtos é um tratado contrato. Um tratado para a questão de turismo, visto, é tratado contrato. Ou seja, ele regulamenta interesse recíproco das partes. A outra classificação seria os tratados normativos, que estabelecem normas gerais de direito internacional. Então, por exemplo, o tratado de direitos humanos é um tratado normativo, ele estabelece normas gerais de direito internacional. Aquelas convenções, como convenções de Iaia e Genebra, que criam crimes contra a humanidade, crimes de guerra, também são tratados normativos. E bem como a Convenção de Viena, em 69, que regulamenta os tratados internacionais. Também é normativo. Então, outra classificação bastante utilizada é essa, o tratado contrato e normativo. Porém, tem autores que criticam. Kelsen e Rezek, eles criticam essa distinção entre tratados normativos e tratados contratos, pois os tratados contratos também criam normas, porém de interesse entre as partes. Aí tem a diferença entre o interesse imediato, o interesse imediato no tratado contrato, o interesse imediato é das partes. No normativo, você tem o interesse imediato, porque são criadas normas gerais de direito internacional público, seja na área de direitos humanos, basicamente tudo que vocês imaginem tem tratados internacionais, correios, trânsito. Um detalhe que vocês já devem ter percebido, quem já foi para outro país, quem já prestou atenção nisso nos filmes, é que a sinalização de trânsito é muito parecida. Aquilo é regulamentado por tratado, está aí a Convenção de Viena, em 1968. Deixa eu conferir aqui para não dar informação errada. A vantagem também de estar na internet, tem aquela desvantagem de você receber avisos dos e-mails, mas a vantagem é que você pode parar e olhar a informação. Pronto, é isso mesmo. Convenção sobre trânsito viário. Vou colocar aqui no chat, se vocês quiserem dar uma olhada. Ela tem regulamento de toda essa parte de trânsito. A realização. Aquela questão de carteiras de... Aliás, é permissão de direção internacional. E não, é outra carteira, você não está fazendo nenhuma prova. Você só precisa pagar a taxa e pegar a tradução. É a tradução, perdão, da sua carteira para vários idiomas. Já tive uma daquelas, duas ali, depois eu vou ter que resolver, porque é muito caro. E quando eu viajo para outro país, eu não dirijo, nunca dirigi em outro país, além do Brasil. Então, eu digo, não, um negócio que custa muito caro. Chega lá, ou usa aplicativo. A última vez que eu viajei para o México, eu basicamente só andava de Uber e metrô e de ônibus. Usava muito Uber. Inclusive, com o mesmo aplicativo daqui do Brasil, usava. Questão de trânsito, só a Inglaterra, acho que o Japão, que insiste em colocar a mão contrária, né? Não, outros países, Irlanda. Eu fui para a Irlanda, sim, e pode dirigir, David, com essa permissão internacional para dirigir, tá? Aí eu cheguei na Irlanda, foi muito engraçado, porque eu cheguei na Irlanda, eu fiquei num hotel que tinha... era um pouco fora da cidade, sabe? Mas ele tinha uma linha de metrô, não é metrô, não, é tranvia, que é um bondinho moderno, parecido com o que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, naquele Museu do Amanhã, que ele já foi ali, que é um mini-metrô. Então, aí eu fiquei, aí tinha esse mini-metrô que ligava ao centro histórico da cidade. Aí eu cheguei lá em Dublin, aí a moça do hotel me perguntou, o senhor veio de carro dirigindo, aí quase disse assim, mal eu consigo dirigir no Brasil, quanto mais aqui, que é na mão esquerda. E também, David, tem países da África que tem. Agora, eu fiquei admirado, foi franceses, e os franceses lá no hotel, e pode, viu? Isso aí é permitido. Eles estavam dirigindo com um carro, exatamente, Eduardo, eu fico com medo disso, né? Porque dirigir é uma coisa que você faz muito no automático. Aí eu tenho medo de me distrair, e quando pensa que não, você está na contramão. Mas eu vi uns franceses que estavam no mesmo hotel que eu, eles estavam com um peijãozinho, aquele peijãozinho básico, 300 e não sei o quê, acho que é 300 e 6, que tem muito no Brasil também. E eu vi eles dirigindo, e às vezes o povo é doido. Eu não tinha coragem de dirigir, eles, com certeza, eles foram da França para a Irlanda, claro, com o carro no barco e tudo mais, dirigindo, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte, eu não pegaria meu carro quando pensa que não, você está na contramão, exatamente aquilo que a Eduardo falou aqui, ainda mais no seu carro. E outra, gente, no Reino Unido e na Irlanda, a marcha, e eles têm muitos carros parecidos com a gente, como o Polo, por exemplo. E aí eu lembro que eu peguei um Polo, alguma coisa assim lá, de táxi, e aí eu olhando assim, deu vontade até de questionar para o motorista, disse, olha, não é esquisito você passar a marcha com a mão esquerda, porque a marcha fica no meio, entendeu? Esses carros que tem a modelo Golf, Polo, como eu disse, eu andei no Polo. E aí eu estava até curioso, onde é que está a marcha no Polo? E o Polo, o Polo manual, com a marcha no meio, igual o nosso. Eu digo, poxa, já pensou o que você está passando? Aí você diz, é a vingança dos canhotos, né? Porque o canhoto também é obrigado a passar a marcha, no caso do Brasil, com a mão direita, né? Os outros países. Japão também tem isso, que uma aluna minha, que o pai vivia no Japão, o pai era de origem japonesa, ela também, né? E aí, quando ele vem para o Brasil, ele não quer mais dirigir aqui, porque ele disse que fica com medo de dirigir, porque está acostumado a estar há mais de 20 anos no Japão e só acostumado a dirigir na mão esquerda. Eu não teria coragem de dirigir no Reino Unido. Tem uns aqui que dirigem na mão esquerda também, viu? Tem, tem, tem. Tem os motoristas aqui. E na minha terra aqui, vira e mexe, tem um carro vindo aí contra a mão na mão esquerda. Sim, e moto. Quando eu venho, quando eu venho trabalhar à noite aqui, o que mais tem é moto atravessando, entrando na contramão. Eu acho que eles pensam, não, eles querem andar no Reino, né? Só que aí, por exemplo, seis horas da noite, que geralmente quando eu venho para cá, assim o trânsito de Caruaru, né? Tudo que você imaginar, carroça, bicicleta, moto, e os motoqueiros, nem aí, andando no meio, aí de vez em quando eu esrogo o farol quando eu vejo um atravessando a contramão. E aí tem que ter cuidado com isso, porque é quem está mais frágil ali, né? Inclusive, a gente tem a sua obrigação, só que se o próprio motoqueiro não tiver o cuidado consigo, quem está de carro, mesmo que você tenha consciência, muitas vezes tem coisas que você não consegue evitar. Graças a Deus, nunca bati em nenhum motoqueiro, mas aqui em Caruaru, aliás, tem três coisas aqui em Caruaru, no trânsito, que eu vejo que o pessoal faz cada barbeiragem, é motoqueiro, e às vezes ele vai entrar numa via, ele olha depois que passa, ele não olha antes de passar, ele olha depois, e eles voltaram isso. Eles olham depois que passa. Toyota, que a Toyota, a Toyota acho que se sente imortal dentro da Toyota, porque ninguém quer bater numa Toyota, porque imagina, aquilo é um ferro, acaba um carrinho, um carrinho desse de alumínio que a gente tem aí, de chapa de metal, coitadinho. Conversou, o cara pede adeus, se um dia eu bater em algum carro, que não seja numa Toyota. Que não seja numa Toyota. Aí o Toyota aqui está aparecendo uns tanques de guerra de Bolsonaro. Dia desse, eu estava vindo para cá, e um... Só, só a fumaça. E o outro ponto são bicicletas, porque a bicicleta tem que obedecer as normas de trânsito também, o pessoal acha que não. A gente tem que respeitar a bicicleta, tem que manter o enxerciamento, mas a bicicleta também obedece as normas de trânsito. Então, a bicicleta não pode estar cruzando na contramão, do jeito que o pessoal anda aí. E também é importante o pessoal usar a sinalização, porque, por exemplo, essa PE, que fica aqui no Paládio, o que é que passa quando vem aqui para a SES? Nessa PE, seis horas da noite, eu vejo muita gente que trabalha, e são trabalhadores, eu vejo que são gente que vem de construção, pedreiro e tal, eles estão ali, pessoal, e vão ter uma luzinha para você ver, você vê quando você chega em cima na bicicleta. E essa PE não tem acostamento. Não tem acostamento. Bom, mas voltando aqui, pessoal, eu não gosto de me dirigir, não, eu dirijo porque eu preciso. A minha esposa adora dirigir. Aí eu digo, não, dirija, pode dirigir. parâmetros para elaboração de tratados. A Convenção de Viena de 1969. Bem, pessoal, em relação aos parâmetros para elaboração dos tratados, eles são definidos pela Convenção de Viena de 1969, que estabelece as principais normas em relação aos tratados internacionais. E também vou aproveitar e colocar ela no chat, se vocês tiverem dar uma olhada. O Brasil ratificou, viu? Convenção de Viena de 1969. Então, hoje em dia, a gente tem um tratado que estabelece como os tratados devem ser celebrados. que está aí no chat. Tem a convenção sobre sobre normas de trânsito, né, e tem a Convenção de Viena de 69. Sim, pessoal, como eu estava dizendo, identifique o tratado pela cidade e pelo ano, tá? Porque, por exemplo, percebam, Convenção de Viena de 68 é trânsito, a de 69 é tratados. Então, você diz, Convenção de Viena, qual é? Qual é a convenção? Pronto, o pior não foi nem Viena, o pior foi uma vez, um aluno numa prova e a minha prova era consultada, prova presencial consultada. Eu sempre faço provas consultadas. Aí o aluno botou cinco vezes na prova convenção de Viena. Viena, não é Viena, é Viena. Viena da Áustria, Viena em Portugal. Eu queria um ponto, porque ele colocou cinco vezes na prova, saiu do merando. Uma, duas, três, quatro. Mas eu queria um ponto por cada erro, não, eu queria um ponto no geral. Eu disse, é Viena, não é Viena. Eu vou fazer, Viena são os parentes da minha avó. E também é uma cidade de Portugal, inclusive quem tem esse nome é porque provavelmente é algum parente mais antigo ou em homenagem. Aí colocou Viena, que é Viena do Castelo, não é Portugal. Você já ouviu falar. Às vezes as pessoas têm sobrenome no Brasil e não sabem o que é. Por exemplo, Eduardo, por exemplo, Eduardo Lima. Lima é o rio do norte de Portugal. Aí, geralmente, as pessoas têm o sobrenome Lima não é nem pela fruta, por conta do rio, porque a pessoa, a família morava na área daquele rio. Guimarães é uma cidade de Portugal também, Guimarães. Tem muito Guimarães. Que é a primeira capital portuguesa, foi Guimarães. Então, Eduardo, não sei se ela sabe que Lima é por isso, é por conta da região do rio Lima e Portugal. Pois é, por conta do rio Lima. Provavelmente, algum antepassado seu veio de lá. Com Viana, Braga, Braga é uma cidade também. Braga, acho que vocês sabem que é a cidade. Esse rio Lima, inclusive, os romanos diziam que era o rio do esquecimento. se você passasse por esse rio, aliás, antes dos romanos, tinha esse mito, quem acabou com o mito foram os romanos. Tinha esse rio lá e se você atravessasse as águas, você chegava do outro lado, você esquecia. Aí, quando os romanos chegaram lá, só contando rapidamente, para a gente voltar depois, eles, um comandante, os soldados não queriam atravessar, um comandante teve que atravessar e depois saiu, depois que atravessou o rio, aí falou o nome dos soldados. Fulano, venha. para mostrar que eu não tinha esquecido, entendeu? É porque lá era uma área habitada pelos celtas. Aí, acho que vocês sabem que os celtas, eles têm uma porção de mitos, quem inventou aquela história de duende, aquelas coisas, foram todos os celtas. Inclusive, os celtas daquela região são os mesmos celtas do Reino Unido e da Escócia e da Irlanda. É o mesmo. Se você fizer o DNA, é o mesmo. Aí, talvez, você tenha até o DNA deles. Eduardo. Então, é isso. Aquela região tem essa origem celtas, bem forte. Professor, Eduardo, agora vai ficar se achando, viu? Sabendo da origem dela, tudo que é celtas. para saber se é celtas, tem que fazer o DNA. Aí sai, se você tiver DNA celtas. Agora, como eu disse, se vocês fizerem o DNA, cuidado, pode fazer que nem eu. Sai aquela salada. Eu fui mostrar, e eu fiz o meu exame de DNA cinco anos atrás. Vou mostrar para o professor Edmilson, Edmilson disse, os seus ancestrais eram bem safadinhos, porque você tem DNA de tudo aqui. Tem DNA indígena, branco, celta, judeu, o diabo aquafro, germânico, africano também. Eu me considero cabocla, eu sou uma mistura de brancos com índios. É isso que eu me considero. Mas, sim, tem DNA de quase tudo que vocês imaginarem. E, depois, as outras pessoas que fazem, eu peço para mostrar, quem fizer, aí eu digo, ah, não sou só eu, não. Parece que todo brasileiro é essa mistura. Então, o racismo no Brasil não faz sentido, é ridículo, porque a gente é uma mistura, é um tiquinho, um tiquinho daqui, um tiquinho dali. A gente é o legítimo vira-lata, não no mau sentido, no sentido da mistura. Bom, pessoal, os tratados, segundo os princípios gerais de direito, eles devem obedecer os requisitos dos negócios jurídicos. O tratado tem que ter um agente capaz, um objeto lítico e possível e uma forma prescrita ou não defesa, que é uma forma escrita solene. Então, os tratados, eles têm que obedecer basicamente, esses princípios dos negócios jurídicos. Por quê? Porque esses princípios gerais de direito, eles fazem parte também dos requisitos dos negócios jurídicos. Então, sendo requisito dos negócios jurídicos e sendo definido por princípios gerais de direito, então tem que se obedecer. E aí entra a questão das condições de validade. Essas condições de validade dos tratados, dos tratados, basicamente, é os requisitos básicos dos negócios jurídicos aplicados à teoria geral dos contratos. por exemplo, capacidade das partes, que seria o agente capaz. Então, quem é o agente capaz? Sujeito de direito internacional, ou seja, quem tem capacidade jurídica para celebrar os tratados seriam ou os estados soberanos ou as organizações internacionais. E só, pessoa natural não tem, empresa não tem, ONG não tem. Quando essas outras entidades celebram acordos internacionais, mesmo com estados soberanos, aí se torna um contrato. E é regido pelo direito internacional privado. Habilitação dos agentes signatários. Aqui é quem pode assinar o tratado. Então, responde pelo Estado. Ou seja, pode assinar o tratado em nome de Estado. O chefe de Estado ou o chefe de governo, o ministro das Relações Exteriores, o embaixador e o pleno e potenciário. Bom, e aí vocês podem perguntar, professor, e se o país que tiver, por exemplo, um chefe de Estado e um chefe de governo separado, como acontece nos países parlamentaristas? Porque, no caso do Brasil, o chefe de Estado e o chefe de governo é um só, o nosso excelentíssimo presidente Bolsonaro. Para não usar o adjetivo que ele mereça mais. Eu não quero ser objeto da lei de segurança nacional, como tem acontecido com alguns professores. Então, pessoal, no caso do Brasil, a gente não tem dúvida de quem é o chefe de Estado e o chefe de governo. Mas o país que tem separado, o país que é o primeiro-ministro. Quem, seja monarquia ou república, quem é que assina o tratado? É quem o direito interno do país determinar. Então, por exemplo, nas monarquias, como a Espanha e o Reino Unido, é o chefe de governo e o primeiro-ministro quem assina o tratado. Nas repúblicas, muitas vezes, isso é tarefa do presidente, porque lá tem o presidente e o primeiro-ministro. O presidente, ele cuida das relações exteriores. Mas, aí, a Convenção de BNC-69 permite que qualquer um dos dois assine os tratados, desde que seja definida pelo direito interno tratado em cada país. O ministro das relações exteriores, que no Brasil é chamado chanceler, ele também pode assinar os tratados. O embaixador, agora o embaixador tem limitação, né? O embaixador, ele só pode assinar o tratado junto ao país para qual ele foi nomeado. Então, se o camarada é nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele só pode assinar tratado com os Estados Unidos. Ele não pode assinar com o Canadá ou com o México, entenderam? É, só com o país que o qual ele foi nomeado. E o plenipotenciário é o procurador. É uma pessoa que tem uma procuração, a gente vai falar na próxima aula, eu vou falar dessa, mas... Mas, plenipotenciário é quem tem uma procuração para assinar tratado. Pode ser qualquer pessoa, geralmente é alguém que tem cargo público, um ministro, um parlamentar, mas é um procurador, tá? No caso do Brasil, quem assina a procuração é o chefe, é o presidente da República e me dizem em relação a exteriores. Consentimento mútuo, o tratado tem que ser celebrado com o consentimento mútuo e livre de vício de consentimento que podem atingir a nulidade do tratado, como, por exemplo, a coação, do dolo, vai falar isso nas próximas aulas, na próxima aula. Daqui a 15 dias, a próxima aula ao vivo. E o objeto, ser liso que possível. Essa licitude é de acordo com a norma internacional. E ser possível também. Veja só, tem um exemplo de negócio jurídico que possível que quase todo o livro de direito civil tem, que é comprar a terra na lua. Comprar a terra na lua para o direito nacional público não é impossível, é ilícito. Porque qualquer território ocupado fora do planeta terra não pode pertencer a um país, uma empresa, entendeu? Pertence a toda humanidade. Então, não pode ter colônias à lua de um país. Entenderam? não pode ter colônia em um país específico. Tem que ser de toda humanidade. E, por último, sim, falando do pleno potenciário, acho que vou deixar para falar da próxima aula. Deixa eu olhar aqui. Pronto. Então, a gente vai deixar, porque tem as exceções aqui que eu quero dar uma remoída na próxima aula. aí a gente terminou no último tópico do slide 4, do ponto 4. Quem quiser anotar aí para fazer o favor de lembrar, que aí eu vou falar sobre o pleno potenciário e as exceções na próxima aula. Só falei agora rapidamente, né, que é aquele procurador que tem a carta de Pernos e Poderes. Enfim, pessoal, é isso. Acho que por hoje está de bom tamanho em relação ao cumprimento do cronograma. Por quê? Eu só coloquei começo do ponto 4, né? É, começo do ponto 4. Vocês têm alguma dúvida? Não tem não, professor. É eu da minha parte, né? Claro, claro. Beleza, gente. Então, acho que a gente volta com a aula ao vivo daqui a 15 dias. Semana que vem não tem minha aula síncrona, só as atividades para vocês fazerem quem não fez. Vou colocar as instruções para os grupos de seminários e se organizem. Por nada, Ana Paula. Prazer. Eu gosto muito da turma de vocês. Estou gostando da turma de vocês. Não conhecia, conhecia alguns alunos, né? Que participaram de grupos conosco e tal, mas não conhecia a turma e é uma boa satisfação. A gente encontra... E eu não falo isso para toda a turma, não. Nem tem esse cuidado. Não, o professor disse que gosta de todas as turmas. mas não, estou gostando da turma de vocês. Aliás, eu não digo quando eu não gosto. Mas tem turma que eu não gosto não. Gosto até de alguns alunos da turma, mas não gosto de algumas turmas. Tem uma turma, por exemplo, que eu gostava de alguns alunos da turma. Eu gostava muito do representante de turma. O representante de turma era uma pessoa muito solícita e resolvia as broncas, sabe? Era praticamente meu monitor, coitado. Não vou dizer qual era, mas ele era praticamente meu monitor. E trazia as broncas dos colegas, tinha problema de falta, tinha problema de nota. Eu lembro que até no final de dezembro, depois que terminou as palavras finais, tinha colega com bronca de nota, de falta, e ele mandava WhatsApp. Aí, professor, veja a situação desse colega, quando era possível atender, a gente atendia. Quando não era possível de óculos, não, eu não vou poder atender por isso e aquilo ali. Mas eu agradeço. Não, desculpa que eu estou entrando no contato. Eu é que agradeço porque você está me ajudando aqui a resolver essas broncas. Então, gente, vamos encerrar nossa aula de hoje em termos de conteúdo. Como estou dizendo, a gente já cumpriu o que era previsto. E aí, uma boa semana para vocês, e até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato, está certo? Por nada, Marcos. Até a próxima, viu? Obrigado, professor. Boa aula. Por nada, David. Obrigado. Até a próxima.